Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um mundo com sons. Um mundo sem sons, sem barulho, mas nem por isso solitário. O som desta bateria aqui, por exemplo, eles sentem como vibrações. Na verdade, a comunicação existe em qualquer linguagem. E no caso das pessoas com deficiência auditiva, ela sempre foi gestual, até que surgisse uma linguagem específica. A origem de um sistema de sinais surgiu na Europa e foi trazida para o Brasil no século XIX. Antes de uma legislação que pudesse organizar e difundir um sistema de comunicação para quem é surdo, eles enfrentaram dificuldades no aprendizado e até mesmo exclusão. Música Ele traz o primeiro momento histórico de uma educação formal para o surdo no Brasil. Então, a partir do Instituto Nacional de Educação de Surdos, é que é possível do surdo ter um sistema de ensino e aprendizado que é feito no decorrer das séries, a época comum, como era feito com os demais ouvintes. Em 1880, alguns anos depois de chegar ao Brasil, a língua de sinais foi proibida no mundo todo. Seria uma forma de obrigar o surdo a pronunciar os sons, a chamada oralidade. Teve um congresso na Itália, onde se proibiu a utilização da língua de sinais. Então, com essa proibição, os surdos deixaram de interagir com outros surdos, porque eles eram obrigados a falar. Naquela época, foram demonstrados alguns métodos de utilização e o método alemão, ele se mostrou eficaz naquele momento, onde todos os surdos falavam. Dessa época já surgiu a ideia de tirar a mudez do surdo-mudo. Porém, a gente não sabe quais eram esses surdos. Então, em 1880, no mundo, ou seja, nós estamos falando de uma época em que tínhamos linhas de estudos na Europa, pouquíssimas linhas de estudos no que a gente está falando nas Américas, mas ali, naquele momento, passa a ser proibido a língua de sinais. Somente no Brasil, em 1993, começa um movimento onde o ensino da língua de sinais passa a ser uma prioridade. Ou seja, reconhecer que o ensino dos surdos se dá por um meio visual, que é o da língua de sinais, e não oral, auditivo, como é feito com todos os não surdos. Na década de 90, o mundo já parecia entender a necessidade de uma linguagem gestual para os surdos e deficientes auditivos. Tratados internacionais surgiram. O primeiro deles foi criado em 94, a Declaração de Salamanca, que tratava sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Em 1984, a própria Unesco, a agência da ONU, ela determinou que os estados deveriam adotar linguagens aptas para o atendimento dos surdos. E aí, o que aconteceu? Em decorrência disso, o Brasil veio assinar alguns tratados internacionais, onde a gente poderia citar, por exemplo, a Declaração de Salamanca. Essa Declaração de Salamanca, ela tem um princípio dela, número 19, onde já previa que os estados ali, que estivessem pactuando, deveriam providenciar situações para que fossem adotadas línguas de sinais para os surdos, no caso. Posteriormente, veio também, o Brasil veio assinar também a chamada Convenção da Guatemala. É uma convenção que buscou fazer o quê? Eliminar qualquer tipo de discriminação que houvesse com relação aos deficientes. dentro desse contexto, claro, aos deficientes auditivos. Em 2000, mais um avanço na legislação em favor dos surdos e deficientes auditivos. A Lei 10.098, que trata da formação de profissionais em Libras, é aprovada. Preconceito, estranheza e até o medo foram algumas das barreiras enfrentadas pelos surdos e deficientes auditivos ao longo dos séculos. As mudanças na legislação proporcionaram a inclusão dos surdos e geraram uma grande procura por profissionais com formação em Libras. Mas ainda faltava uma legislação específica, que determinasse direitos e deveres e que reconhecesse oficialmente a língua de sinais. O descaso dessa área do governo, ela praticamente era nenhuma, né? Vocês simplesmente colocavam deficientes dentro de um pacote só. Eles sempre foram tratados muito como coitadinhos, né? Então, até para pedir acesso à inclusão, à entrada em qualquer setor da sociedade, eles tinham que pedir por favor para alguém fazer essa mediação. Todos eram mudinhos, surdinhos, de forma muito pejorativa. E acreditava-se, inclusive, que os surdos, eles tinham problemas intelectuais, né? Tinham um déficit cognitivo, porque eles não conseguiam se comunicar. Marcos é presidente e um dos intérpretes da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos, a APAD do Distrito Federal. Aqui, a instituição surgiu em março de 1975. E hoje é referência quando se fala em alfabetização de surdos e deficientes auditivos. Celso tem 45 anos e frequenta a associação desde 2001. Surdo profundo desde que nasceu, ele conta que a família demorou para descobrir a deficiência auditiva. E lembra a dificuldade dos pais para conseguir se comunicar com ele. É verdade que era bem difícil. A minha mãe não conseguia sinalizar, porque ela já tinha uma certa idade. Ela oralizava bem devagar, às vezes colocava um sinal que ela aprendia ou outro. E a irmã, os irmãos, uma irmã especificamente, depois que chegou a uma certa idade, ela começou a desenvolver a língua de sinais. E hoje ela é uma das melhores intérpretes de Brasília. Então, a comunicação se procede melhor entre nós dois. Essa é a minha irmã e eu. Então, o restante da família é o vocabulário mais simples na língua de sinais. De acordo com o presidente da APADA, DF, a dificuldade em reconhecer a língua de sinais como oficial prejudicou a educação de muitos surdos. Nós temos aqui surdos com 50, 60, 40, 30 anos, sem língua nenhuma, nem a portuguesa, nem a língua de sinais. Então, eles ficam isolados dentro de casa. As famílias têm medo de que eles saiam às ruas, porque eles não conseguem se comunicar, não conseguem pegar ônibus, não conseguem comprar um pão na padaria. Então, é um problema sério e a APADA vem exatamente resgatar isso. Para Celso, sem uma lei específica que garantisse os direitos e a acessibilidade, a vida dos surdos era muito limitada. Antes era muito difícil, né? Era um sofrimento muito grande. Porque a sociedade toda obrigava a oralizar, tinha que escrever, tinha que colocar de uma forma padrão da sociedade. Era muita apontação. Matemática era uma linguagem diferenciada, eu tinha maior facilidade. Mas nas demais disciplinas, quando chegava na época da prova, eu não tinha o conteúdo. Eu ia fazer aquela prova sem saber o conteúdo. Era muito decorar o conteúdo e poder colocar ali. Então, realmente, eu não aprendi absolutamente nada até a legislação. Foi um preconceito e uma falta de oportunidade, principalmente de desenvolvimento linguístico do surdo. Hoje, Celso trabalha em uma empresa especializada em instalação de elevadores e em uma instituição educacional. Ele é formado em pedagogia voltada para deficientes auditivos. Apesar das limitações e do preconceito, ele conseguiu conquistar independência. O que, para muitos, era algo pouco provável. Casado há 16 anos, ele e sua mulher, que também é surda, tiveram quatro filhos. Todos são ouvintes e compreendem a língua de sinais. O preconceito sempre aconteceu na minha vida, mas era um sacrifício que a gente aprende a sobreviver com ele. Porque as pessoas sempre achavam que a gente era mudo, que a gente não fala, que a gente não se desenvolve. Então, quando eu tive os meus filhos, por exemplo, as pessoas não acreditavam que isso poderia acontecer e ter um desenvolvimento. somente depois da legislação que eu poderia, que a minha língua é uma língua de sinais, que eles começaram a dar crédito na minha responsabilidade. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país. Diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A inclusão por meio da informação. A legislação impulsionou os meios de radiodifusão que tiveram que se ajustar à nova realidade. Para os leigos, as notas musicais em uma partitura, por exemplo, não tem nenhum significado. Da mesma forma, as libras. A lei ajudou a mudar isso e abriu um novo campo profissional, o de intérprete de libras. Novos postos de trabalho que vêm crescendo cada vez mais. Cada país possui língua de sinais própria. Ela não é universal. A língua brasileira de sinais, chamada de libras, tem origem na língua francesa. Em 2002, a libras foi reconhecida com estrutura própria por meio da Lei 10.436. Em cinco artigos, ela define a libras como um sistema linguístico de transmissão de ideias vindas de comunidades de pessoas com surdez no Brasil. Garante atendimento adequado àqueles com deficiência auditiva em setores públicos, principalmente de assistência à saúde. Além de determinar que o sistema de educação pública garanta a inclusão de cursos de formação em libras nos currículos de educação especial, fonoaudiologia e magistério. A Lei 10.436, eu acho que o grande avanço que ela trouxe com relação a essa questão dos surdos foi exatamente no sentido de regulamentar e prever expressamente que ela seria uma linguagem oficial do Brasil. Então, hoje, muita gente não sabe, nós temos duas línguas oficiais. Temos no Brasil a língua portuguesa e a língua chamada libras, a língua brasileira de sinais. Então, no momento em que ela foi regulamentada, o grande avanço é que ela passou a poder fazer parte dos currículos escolares. Então, com isso, há um maior apoio do governo nesse sentido, mais professores poderão ser formados e, nesse sentido, essa parte da minoria da população vai ser beneficiada também. De acordo com a lei, o poder público em geral deve apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais. E aqui na TV Câmara, a emissora da Câmara dos Deputados, toda a programação, dispõe desses recursos de acessibilidade. Eu vou conversar agora com o Cláudio Ferreira, que é chefe de programação aqui da TV. Cláudio, toda a programação, se tem plenário ao vivo, tem tradução simultânea. Exatamente. A nossa programação ao vivo, a gente tem a tradução dos intérpretes de libras para a transmissão das comissões que acontecem na Câmara, as audiências públicas, reuniões das comissões permanentes e, principalmente, da sessão do plenário. E aí, enquanto a sessão estiver acontecendo, mesmo que ela vá à madrugada, os intérpretes de libras continuam interpretando. Não é só uma questão de fazer cumprir a lei, é também abrir o leque para que outra parcela da população possa ter acesso às informações? Sim, e é uma parcela muito organizada. A experiência que a gente tem é que a comunidade surda, como eles chamam, é muito organizada. Eles ligam. Se tem algum problema que a gente não está interpretando por algum problema, eles ligam, eles reclamam, eles cobram. E os próprios intérpretes de libras, em geral, eles têm um parente que é surdo, têm um amigo, eles se tornaram intérprete também porque eles estão inseridos nessa comunidade. Então, é um grupo muito organizado e que reivindica o direito de acompanhar as sessões do plenário e as comissões. São telespectadores fiéis, então? Fieis, cobram, mas também elogiam e, às vezes, corrigem quando tem um intérprete que erra, eles estão atentos, mas eles também valorizam o fato de essas discussões tão importantes para o país estarem sendo traduzidas para eles. Os intérpretes aparecem nessa janelinha que fica no canto da tela durante a programação ao vivo. Tudo é gerado dessas cabines, onde os profissionais se revezam na tradução. Daniel foi o primeiro intérprete de libras da Câmara dos Deputados. A libras, para mim, começou com uma paixão mesmo. Eu estudava loucamente porque eu queria aprender uma outra língua e essa foi uma língua que me pegou, na verdade. Eu não fui atrás dela, ela que veio atrás de mim. E eu fiquei apaixonado, porque quem é intérprete de libras realmente se apaixona pela língua e tal, pela comunidade surda, por tudo que envolve a língua. A falta de profissionais no mercado também é um grande atrativo. O número de vagas ainda é grande, segundo o Daniel. Está favorável. Eu acho que ainda está valendo investir na área e querer ser... Mas você tem que ser um bom intérprete de libras e tem que lutar para isso, porque com certeza tem vaga de trabalho. De acordo com a IBGE, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população do país. Desse total, cerca de 2 milhões possuem a deficiência auditiva severa. 1,7 milhões têm grande dificuldade para ouvir e 344 mil são surdos. A política de inclusão da pessoa com deficiência implantada pelo Superior Tribunal de Justiça é considerada um modelo para diversas instituições. Hoje, 149 surdos ou com alguma deficiência auditiva trabalham no tribunal. Tem sido uma grande oportunidade para eles, momentos realmente de grande satisfação, tanto para eles quanto para nós. Tivemos aqui uma grande quantidade de deficientes auditivos. Em algum momento, quando nós digitalizávamos o acervo do STJ, o passivo, os processos já distribuídos no STJ, nós chegamos a ter mais de 300 deles aqui conosco. Então, nesses sete anos de parceria, muitos já estiveram conosco. E é um projeto que chama a atenção do Brasil como um todo e também de várias partes do mundo. Epitácio trabalha no STJ há três anos. Ele perdeu a audição aos quatro anos de idade. Antes de entrar no tribunal, foi repositor em um supermercado, mas diz que aqui encontrou a acessibilidade que procurava. Quem nos ajuda na tradução da entrevista é a supervisora dele, Elisângela. O trabalho aqui no STJ gostou muito, que quer continuar trabalhando aqui. O processo aqui é muito fácil na parte da digitalização e a capacidade do surdo melhor no futuro. Elisângela ressalta que a atuação dos surdos que trabalham no STJ é tão importante como a de qualquer outro servidor do tribunal. Eles estão muito dedicados ao trabalho, ele pega o serviço direitinho, faz o trabalho conforme que a gente explica. Tem uma preocupação também em fazer direitinho. Ele quer mostrar o melhor deles e consegue. A luta para a evolução da comunidade surda tem um longo caminho a ser percorrido. Tanto no que diz respeito à educação, às leis e até mesmo à inserção no mercado de trabalho. Um importante passo foi dado com a aprovação da legislação. Novas oportunidades surgiram. Ainda assim, incluir continua sendo a palavra de ordem. Temos habilidade, temos facilidade ao mesmo tempo de captar a mensagem que nos é transmitida através do nosso serviço. Através do meu trabalho, eu me associo no meio da sociedade, me edifico, me identifico através do meu trabalho. Muito legal, sim. O trabalho é muito importante na vida do ser humano. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A música enche o ambiente, mas o universo sem som destes novos tempos se preenche com inclusão, carinho e igualdade. O que era restrito a um grupo de pessoas surdas, hoje ecoa sobre toda a sociedade. Uma mudança que começa na escola, na educação. Uma transformação que também alcança a internet. No setor público, já existem ferramentas que ajudam quando o assunto é acessibilidade. Em um país onde quase 10 milhões de cidadãos possuem algum nível de deficiência auditiva, o poder público busca na tecnologia uma alternativa de inclusão. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão lançou recentemente a nova versão do Vlibras, ferramenta que promove o acesso de pessoas surdas aos conteúdos em libras disponíveis para computadores, dispositivos móveis e plataformas web. Ao utilizar a solução, a pessoa vai ter acesso à informação, à busca por serviços públicos em formato digital e poderá ainda participar ativamente da construção de novas políticas públicas. O Superior Tribunal de Justiça também adotou a mesma ferramenta de acessibilidade. O Vlibras aparece bem no canto esquerdo da página do STJ na internet. Basta clicar no símbolo acessível em libras. Quem lida com a causa das pessoas com deficiência sabe que são inúmeras as barreiras que precisam ser derrubadas. Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, tecnológicas e também a barreira de acesso à informação e comunicação. O Vlibras vem nesse sentido, com o objetivo de suprimir ou minimizar essa dificuldade de acesso à comunicação. Em 2015, a Universidade de Brasília abriu um novo curso de graduação, a Licenciatura em Língua Brasileira de Sinais. O vestibular contou com mais de 200 inscritos, nove foram aprovados. Yuri foi um deles. A faculdade ensina, o ensino superior é excelente, ajuda a gente, tem intérprete, mas é difícil. Quando ele terminar, quatro anos de aula, são vários semestres, ele vai fazer a formatura e ele vai conseguir ser professor de pessoas surdas, cegas, e vai trabalhar, e vai trabalhar as disciplinas também, junto com os alunos, vai ensinar português para outros alunos surdos. O objetivo dele é esse. Ser professor é um sonho de infância, conta o pai de Yuri. O Yuri, deixando de lado o lado clínico, quando ele começou a se entender como estudante, isso já no ensino fundamental, ele sempre tinha como base, tese, meta, ser professor. Sempre. Estou em reuniões, em palestras, em igreja, tudo que era perguntado para o Yuri, a resposta era imediata. Eu vou ser professor de português para surdos. O mesmo objetivo tem Saulo, irmão de Yuri. Ele também é surdo e também conseguiu entrar no ensino superior. Faz psicologia numa faculdade particular de Brasília. Eu tenho uma grande paixão de ser psicólogo, para que o outro surdo possa ser atendido e também ser socorrido. Até chegar à faculdade, Saulo, que tem oralidade plenamente desenvolvida, contou com a ajuda de muitos especialistas. Os pais foram os principais incentivadores. A mãe deixou até o serviço público para se tornar pedagoga e se empenhar na educação dos filhos. Ele destaca o papel de quem também teve grande responsabilidade nas conquistas escolares, os professores. Eles me falaram que a surdo é só um detalhe. E me daram o que você tem além. Sua mente, sua consciência, seu cérebro, que é o grande mecanismo entre que você recebe a educação. E a maior ferramenta que você pode receber dentro da escola de educação. É necessário ter uma base até chegar à faculdade. Por isso, eu agradeço desde o início do meu professor. Pois é, Saulo, quando a base é fértil, não tem como ser diferente. Se o terreno for bem cuidado desde cedo, mais vistosos serão os frutos. Na escola classe 21 de Itaguatinga, região administrativa de Brasília, é assim. Desde o início da vida escolar, a inclusão acontece como prioridade. O colégio é de ensino integral e recebe alunos surdos desde 2013. Todas as aulas aqui são ministradas também em Libras. Esta é a única escola bilingue do Distrito Federal. E a Libras aqui foi a língua oficial adotada pela escola. Dos 290 alunos, 136 são surdos. E aqui, até as salas de aulas foram estruturadas para receber, no máximo, 12 estudantes. O atendimento é especializado. Então, cada aluno tem um momento diferente, um momento diferente para a aprendizagem. Então, isso é importante. Se fosse muito, eu não conseguiria fazer esse trabalho individualizado de forma alguma. A Kézia, ela é professora do ensino médio aqui da escola. E nós vamos aproveitar que estamos conversando com ela para também conversar com os alunos aqui que são surdos. Ela vai nos ajudar na tradução. Sara, eu vou perguntar para você e ela vai traduzir. Você ter uma escola onde ela é considerada bilingue, é importante por quê? É muito importante porque eu aprendo para o meu futuro, para a minha profissão. Paulo, ter uma escola que é uma escola bilingue e que te atende nesses requisitos, faz diferença na hora de aprender? Agora eu aprendo melhor, agora é mais claro, é melhor para mim. Depois que a escola passou a ser bilingue, um estúdio de filmagem foi criado para produzir material didático, já que os alunos utilizam os recursos visuais no processo de aprendizagem. A escola também oferece curso de libras aos servidores e à comunidade. Muitos pais ouvintes que têm filhos surdos frequentam as aulas. Minha filha é surda, é profunda, e eu preciso de aprender libras para me comunicar bem com ela. E tudo que ela sente, o que ela pensa. Tudo gira em torno de uma língua, porque a língua é muito importante para o ser humano. Então, aqui, nossa língua é a língua de sinais, a libras. Integrar e incluir, essa é a meta de uma escola bilingue. Essa escola é inclusiva, por excelência mesmo. Desde que a pessoa faça opção pela instrução em libras, ela pode se matricular normalmente na escola bilingue. Todos os alunos, ouvintes, podem se beneficiar com essa educação. Por quê? Porque é uma pedagogia visual muito concreta, com muito material preparado para ser trabalhado concretamente com cada estudante. Então, assim, o aluno que quiser, ele pode e ele vai ser beneficiado por causa da metodologia utilizada na escola bilingue. A interação promovida entre os alunos é o reconhecimento de que pais e professores estão no caminho certo. As crianças brincam normalmente, se ajudam, se respeitam e aprendem libras para conversar com os colegas que são surdos. Então, essa inclusão, ela vem, assim, para mostrar que é possível que exista a questão da inclusão na escola pública e que nós precisamos fazer isso acontecer. Como? Trabalhando na questão da adaptação dos materiais necessários e oferecendo o que os alunos precisam para aprender. E o aluno surdo aprende mais e melhor, de acordo com as pesquisas, na metodologia bilingue. E não é que deu certo? É uma nova linguagem desde o ano passado que eu estou aqui. Eles são normais. E não faz diferença nenhuma, porque todo mundo é quase igualzinho ao outro. Precisa brincar junto com um amigo, ouvinte, surdo, juntos. Ele é muito feliz com isso. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos à justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande a sua sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.